O meu estilo é sol, é água, é lua cheia, é fogo, é terra, é capitã e saia Axé, camarada, salve a todos desse canal, vamos de tutorial parafuso, muitos conhecem como martelo rodado comigo, este tutorial mestre pé de vento Passo 1 gente, armada, procurem realizar armada, que saia da paralela, pode ser com a perna de trás, o que for melhor para vocês, ela solta, com a perna bem esticadinha Já no passo 2, é armada, terminando na paralela, e ali uma meia lua de frente, rodando, abri a paralela, câmera lenta, passei a armada, terminei na paralela, diferente do passo 1, e puxei a meia lua de frente Firme o passo 2, mais uma vez, para que você entenda, em teoria, no plano baixo, o movimento Já no passo 3, o que nós vamos fazer? Já vamos dar esse pulinho, como se fosse o martelo rodado, como muitos conhecem E aí você pode chutar um pouco mais, pegando essa intimidade, tá bom? Ó, vou mostrar mais uma vez em câmera lenta, chutou, tá bom? Como o parafuso golpe mesmo, tá? O martelo rodado golpe, tá bom? O intuito é eu demonstrar acrobaticamente dizendo E como funciona? Ali uma preparação de ponteira, eu quero que vocês entendam que o passo 4 Ao invés de chutar como golpe, eu tenho que subir essa ponteira Analisem ali, que eu deixo a mão, para encostar o chute na minha mão Dá uma olhada, chutou, bateu na mão Então treine esse passo 4, para entender a dinâmica da quebra do movimento Passei ali, chutei, lá em cima, ponteira Já não é mais rodado, já não é mais aquele chute Pique o martelo, tá bom? É para cima, pique ponteira, chutei, para cima Tá ok? Então peguem o passo 4 e criem intimidade Porque no passo 5, eu vou soltar um pouco mais o meu corpo no pulo Chutei Olha já como dá um efeito diferenciado, acrobaticamente dizendo No parafuso, aqui eu chamo de parafuso Ou muitos conhecem também como martelo rodado Diz aí nos comentários qual o nome que se dá para esse movimento na sua academia E aí o passo 5 mesmo é o movimento, olha só Tem uma certa ajuda ali de flexibilidade durante o movimento Ou seja, tem um momento que ele fica bem aberto Olha, olha, abriu, tá? E esse chute aí na ponteira do passo anterior Que ajuda bastante, tá? Vai treinando, criando uma intimidade Mostrando em câmera lenta Tá ok? Vai criando essa intimidade Olha o chute Pum! Tá vendo? Mira para cima na ponteira Fica muito bacana se você treinar Né? E vamos para as variações finais aí Deste movimento Deixa o seu comentário O seu like é importante E se inscreva no canal Caso você não seja inscrito aí Tá bom? Preparem-se que logo logo teremos mais Tutorial da websérie Passo a passo Acompanhe a playlist E desde já Meus camaradas Estou muito feliz mesmo Tá bom? Com o caminhar deste canal Aquele axé E um grande abraço do mestre Pé de Vento E um grande abraço do mestrado